Nesse domingo, na Cúpula da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável em Nova Iorque, a presidenta anunciou a meta brasileira de redução da emissão de gases do efeito estufa até 2030. A proposta vai ser levada à Cúpula do Clima, COP21. O Brasil pretende reduzir em 37% a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera até 2025. Já até 2030, o objetivo de redução é de 43%. Isso a partir das emissões de 2005. Gases de efeito estufa são aqueles que aumentam a poluição e a temperatura média do planeta. Essa proposta faz parte de um conjunto de metas que o governo brasileiro apresentou na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Acredito que o Brasil tem feito um esforço grande no sentido da preservação ambiental, inclusive de forma voluntária a partir da COP15, em Copenhague. Nós investimos na agricultura de baixo carbono, mantivemos a nossa matriz energética, ou seja, tanto a de combustível quanto a de eletricidade, como sendo uma das mais limpas do mundo, e reduzimos de forma bastante efetiva o desmatamento, em torno de 82%. As metas envolvem ainda a diversificação da matriz energética, que é o conjunto de fontes utilizadas pelo país para produzir energia, como vento, sol, água e cana-de-açúcar, além da recuperação de áreas desmatadas. A proposta é reflorestar, até 2030, 12 milhões de hectares, o que equivale a 12 milhões de campos de futebol, além da recuperação de 15 milhões de hectares de pastagens degradadas. Outra meta é a integração da pecuária, lavoura e floresta em 5 milhões de hectares, associando produção e preservação do meio ambiente. O Brasil quer ainda aumentar em 10% a eficiência energética do país e ampliar para 16% o uso do etanol e demais derivados da cana-de-açúcar nessa matriz energética. No mesmo período, o governo brasileiro deseja alcançar 45% de fontes renováveis na composição da matriz energética. Hoje, esse índice chega a 41%. Já no mundo, esse nível é de 13%. Você tem de estar atento quando for implantar uma solar, você tem de estar atento porque você está ocupando terra, terra, terra de plantio. Você tem de olhar como é que fica uma eólica, porque tem aquela questão da trajetória dos pássaros. Você, quando fizer uma biomassa, tem de ter o mesmo cuidado. Então, eu quero te dizer o seguinte, o Brasil não pode abrir mão da hidroeletricidade ainda. Ele abrirá quando ele ocupar o potencial que ele tem para ocupar. Outra meta defendida pelo Brasil e que também vai ser levada para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas no próximo mês de dezembro em Paris, na França, é eliminar até 2030 o desmatamento ilegal no país. Segundo a presidenta, para eliminar o desmatamento ilegal num país continental como o Brasil, é necessário conjugar ações de repressão e prevenção, além de um trabalho integrado. Nós sempre fizemos fiscalização integrada. Exércitos, todas as forças armadas, fizemos com a Polícia Federal e com o próprio, a força do meio ambiente, para reprimir todos os crimes ambientais. E fomos bem-sucedidos. A prova que fomos bem-sucedidos é que fizemos uma redução de 82%. Tem desafio sempre, cada vez que você tentar coibir para chegar ao desmatamento zero. Mas não tem como. A gente tem de fazer isso porque isso é fundamental para o Brasil e para o mundo. Então, um país que conseguiu uma redução de 82% no desmatamento tem todas as condições para chegar ao desmatamento ilegal zero.